10 de junho de 1962, Brasil versus Inglaterra. Entrava a grande competição em sua fase eliminatória. Grandes esperanças acompanhavam atrás de um conjunto nacional. Mas os vice-campeões de Rancagua desejavam deixar bem marcada sua passagem por linha del mar. Os primeiros movimentos pertenceram efetivamente aos ingleses. Autorizado o pontapé inicial. A gente está pensando a clima, atrasando imediatamente no setor intermediário, dando um coro na linha média, deixando então o Wilson. Wilson tentando passar para o campo de ataque a Flower. Flower está abrindo para a ponta esquerda, tentando o Charlton a primeira corrida, cruza para a boca do gol, corta o malo de cabeça. Amortecendo o balão, dando para o Chama, cai na meia-lua, puzila de primeira raiva. E a Grimes faz erra. Mas após um prolongado período de estudos, caberia ao Brasil inaugurar o marcador, através de uma cabeçada violentíssima do extraordinário ponteiro direito Garrincha. Ajeitado o balão no terreno, toma distâncias a carro, já tem autorização para bater. Amarindo bem colocado, embora muito vijado, bola cruzada, entra só o Garrincha e Cabelo. Boooo! Garrincha! Cabelo espetacularmente! O tiro de canto batido por um sardalo. Amarindo picou na pequena área, chamando sobre si a barcação. Quatro homens o rodearam, deixaram Garrincha no ponto de penalidade. A bola, braçando uma parábola, saiu do pé de Zadalic, campanho bem batido. Garrincha subiu, fazendo passar a meia-altura. Dominavam os brasileiros. Os fleumáticos britânicos sofriam o impacto de uma jornada feliz do futebol brasileiro. Mas em pouco, numa ação defeituosa da retaguarda nacional, surgiria aquele que mais tarde viria ser o tento de honra dos ingleses. O bateu, fechou o Grimes, cabeceia, bate no pau, GOOOOOOOL! Richie, depois do rebote da bola na trave, quando o Gilmaro subiu para tentar cobrir o ângulo, encontrando a meta completamente desguardecida, sem que ninguém recueste para cobrir. Após o descanso regulamentar, notou-se que o 11 brasileiro atuava com mais desenvoltura ainda. E logo aos três minutos, o Brasil era sacudido com o lance de arrebentar os nervos. Bateu o espringuete, no meio de campo a Zito. Zito recolheu o golpeio de cabeça, chamando alguém para entrar. Fica todo mundo parado, quem faz o devolução, como quer é o Wilson. Devalde, pessimamente, vira a jogada para o setor de Zadalo. Zadalo desceu, aprofundou, entrou o Vavá, virou a jogada para o seu... NÃO! Vavá controlau a jogada para o amor. Ele foi bem o lance, a bola reboteou no zagueiro, ele voltou. Pressionavam muito os capitaneados de Mauro Ramos de Olho Deira. Vavá, o tanque de ouro do futebol brasileiro, cerrava os dentes e apertava o cerco, realizando um trabalho verdadeiramente estoico. Impração que vai ser cobrada, possivelmente, por Dini. Está aí uma grande oportunidade. O time inglês formando barreira compacta. Cinco homens, dentro da grande área. Eles estão um pouco adiantados da bola. O juiz francês conta agora os passos regulamentares, mas com que recue a barreira inglesa. Dini preparado para bater. Ao lado dele está também Garricha, ponteiro direito brasileiro. Zito coloca a bola na frente, Zito ameaça a partir, quem parte é Garricha e de 30 a fuzila, a bola é defendida e acabou de levar. Desempatada a partida, um pelotaço do fonteiro direito Garricha, cobrando de fora da área. A bola foi defendida por Espringhete, bateu-lhe no peito e voltou. E Vavá desencabulou, tocando de cabeça no rebote que se ofereceu espetacularmente. Cabeceando com o goleiro fora da jogada, botou a bola nas redes inglesas. Cobrança espetacular. Era o resultado daquilo que poderíamos chamar de um esforço altamente artístico. Moviam-se com extrema habilidade, como se fossem peças de xadrez impulsionadas por um mestre, os atletas brasileiros. E o coroamento viria dos pés do genial Garricha. Amarildo para Garricha no miolo, ameaça de longe, botou... Goool! Espetacular folha seca de Garricha, trabalhando pelo miolo. Quando a bola foi dominada por Amarildo, ele entrou para o vazio em direção à meia-lua. Amarildo atrasou a bola redonda, com todo o açúcar disponível de Vinha del Mar. Levantou de pé direito com o lado de dentro da Garricha, botando na furtiva esquerda do gol de Espringhete. Três para o Brasil, um para a Inglaterra. Momentos finais do encontro histórico de Vinha del Mar. Os brasileiros tinham a bola presa aos pés e ensaiavam um prolongado baile, fazendo vibrar os torcedores de todo o país e mostrando ao mundo inteiro que o futebol tem um novo senhor. De jovem recebe o coro. Faltam quatro minutos, de repente eles começam a mostrar uma brincadeira. Já começa o time brasileiro a trocar a bola de pé para pé. Bola lançada na direita para Amarildo, Amarildo na frente e Azito. Azito está jogando como ponta direita, Amarildo um pouco recuado. Movimento Azito, lançando a Vavá. Já uma atrasada do coro, ajeitando fora, dando para Mauro. Mauro virando a jogada para Nilton Santos. Nilton Santos descendo, passando na ponta esquerda, Zagalo. Zagalo empurrando a Vavá. Começou a circular a bola. Vavá entregando a Nilton. Nilton Didi. A torcida se diverte com a Lola depois de ter sofrido muito. Para Nilton Santos atrasando o coro. Entrega para Nilton Didi. Agora o empurração para o coração dos jogadores ingleses. E para Jardim, passando para Nilton Santos. Nilton Santos atrasando para Mauro. Mauro para a entrada da meia-ruba da grande área. Deriva para o setor direito, passa a bola para o Njalma Santos. Já uma atrasada para o Nilton Santos.